Fala rapaziada Alviverde, tamo aqui na TV Alviverde pra mais um Fala Palestra, hoje vamos falar de Flamengo 2, Palmeiras 2, um jogo com o primeiro tempo muito ruim, e aí o Palmeiras começou até que ilegal o jogo, até tomar o gol pra variar, saiu perdendo mais um jogo, e demonstrou aquela instabilidade, o time ficou perdido dentro de campo, tomou muito ataque perigoso do Flamengo, poderia ter tomado o segundo gol, o terceiro gol, mas conseguiu se segurar nos trancos e barrancos, graças ao Jailson também, e na única escapada que teve, o Palmeiras fez o gol ali com o Willian, virou com o Roger Guedes, e aí o grande vacilo do Palmeiras foi ter tomado um gol logo depois de virar, porque o Palmeiras já tinha o contra-ataque quando o jogo tava 1x0 pro Flamengo, se o Palmeiras administra essa vantagem, volta pro segundo tempo fechadinho, explora a velocidade do Roger Guedes, do Tietchan, saindo rápido, poderia ter feito o terceiro gol, matado o jogo, mas não aconteceu, infelizmente, tomou o empate, voltou pro segundo tempo com uma postura bacana, o Palmeiras não sofreu tanto no segundo tempo, aproveitou os contra-ataques, teve chance com o Borja, duas chances com o Borja, teve chance com o Dudu, teve um cruzamento importante do, acho que foi do Keno, que o Dudu quase desvia, então o Palmeiras foi bem no segundo tempo, foi um jogo que a gente já tá mais acostumado a ver do Palmeiras, é um time que é um pouco mais seguro atrás e sai bem pro ataque, teve ali o vacilo do Michel Bastos de fazer o pênalti, mas graças a Deus o Jair São tava lá e segurou pra gente, então é um jogo que, pensando no resultado, você jogar contra o Flamengo fora de casa, com um ataque bom que o Flamengo tem, o Flamengo também tem méritos, é um resultado bom, agora pensando na tabela do campeonato, não é um resultado tão interessante, porque a gente continua distante de Grêmio e Corinthians, mas eu acho que o campeonato do Palmeiras é esse, é jogar pra ficar perto, pra ficar no bolo, e se por acaso vacilarem lá em cima e der pra chegar, a gente volta pra briga, se não é pra pegar Libertadores, é pra ficar ali, não, entre as primeiras posições. O time bem modificado, com o Jailson no gol, o Zé Roberto no meio de novo, eu acho que o Palmeiras nunca jogou com esse meio campo, com o Bruno Henrique, Tietchan e o Zé Roberto, esse meio campo eu acho que não jogou junto ainda, o Michel Bastos na esquerda também. Eu acho que, na ausência do Guerra, o Zé Roberto é a melhor opção. Acredito que Ioran e Rafael Veiga mereçam mais oportunidades, mas eu acho que o Zé Roberto continua como a melhor opção, porque mesmo não sendo tão participativo, não sendo tão criativo, em uma bola ele pode resolver a jogada pro Palmeiras, como ele fez ontem, no passe pro Willian. Momento difícil do jogo, ele dominou, teve visão, e deu ali o gol pro Willian. Então eu acho que o Zé Roberto continua como a melhor opção. Michel Bastos na esquerda, foi bem, tirando o vacilo que ele teve no fim do jogo, é um vacilo grande, que quase pôs tudo a perder, mas foi razoável, acho melhor que Juninho, melhor que Egídio, acho que dá pra manter o Bastos ali na esquerda. O Mina jogou muito pra variar. O Borja, eu vi o Borja um pouco mais participativo nesse jogo, ele teve um chute de longe, teve aquela bola que o goleiro pegou também no contra-ataque. Agora eu acho que o Borja já tem um certo ranço nele, aquela coisa da não ter calma pra pensar, pra olhar a jogada, escolher a melhor opção, às vezes é muito afobado pra fazer o gol, e acho que isso tá atrapalhando também. Fora a parte técnica dele, que não tá legal, acho que também já tem todo aquele emocional que atrapalha. Ele tinha a chance agora de jogar contra o Sport, não sei se o Willian, provavelmente o Willian deve ser desfalque, ele poderia ser titular, mas conseguiu tomar o cartão, então não vai jogar. E falando aí do Jailson no gol também, o Palmeiras não vinha perdendo jogos por causa do prazo. O Palmeiras vinha perdendo porque o sistema de marcação tá esquisito, às vezes deixa o goleiro muito exposto, e tem lance que não tem o que fazer, cara. Às vezes o Palmeiras sofre de azar, às vezes vacila na marcação, e eu não acho que tava perdendo por culpa do Praz. Como se perdesse ontem também não seria culpa do Jailson. Mas o Praz não tava no melhor momento dele, nada mais justo que o Jailson, se estivesse indo bem nos treinamentos, ganhar a vaga. Ganhou a vaga, foi muito bem, pegou pênalti, e é impressionante porque são 20 jogos do brasileiro com o Jailson, e o Palmeiras não perde. Então ele é uma espécie de talismã, espero que continue assim, e força aí pro Jailson, tamo junto, catou pra caramba, é um ótimo goleiro, e se tiver Jailson no gol a gente vai tá bem, se for o Praz também a gente vai tá muito bem. Então vamos seguir que de goleiro a gente tá bem, acho que o problema do Palmeiras nunca foi goleiro. Agora contra o Sport a gente vai ter muito desfalque, se o Davidson puder jogar, já tiver condições, acho que tem que ir pro jogo, talvez não como titular, pode entrar no segundo tempo, mas eu armaria o ataque com o Keno, Eric e o Roger Guedes. Colocaria o Eric ali como centroavante, como ele jogava no Goiás, como atacante falso 9, que seja. Vamos ver se esse moleque engrena, porque ele foi muito bem no Goiás, e desde que chegou a Palmeiras não fez nada. Vamos ver se tiver uma oportunidade, se ele consegue jogar bem. E não sei também se voltam o Guerra e o Felipe Melo pra esse jogo, ou se vão ser poupados pro jogo contra o Cruzeiro, realmente, não sei ainda, mas agora com essas voltas, o Jean deve voltar logo, já ficou no banco esse jogo. Moisés também logo volta, Guerra, Felipe Melo. Voltando principalmente Moisés e Jean, acho que o Palmeiras já começa a ter a espinha dorsal do ano passado, e com a lei Jailson, Mina, Jean, Felipe Melo, Moisés, Dudu, já começa a ficar um time interessante, já começa a ficar mais forte, com muitos jogadores do ano passado. E aí acho que o Palmeiras vai voltando até aquela cara. No segundo tempo contra o Flamengo, o time foi bem, e acho que essa pausa em Atibaia vai ser muito importante pro Cuca ajeitar-lhe o que falta, dar os toques finais e deixar o Palmeiras realmente pronto. Essas voltas me animam bastante, e acho que logo a gente volta aos trilhos, volta ao caminho das vitórias, volta a jogar bem, o que é mais importante ainda. E aí eu vi também o presidente do Flamengo, gente da imprensa falando sobre arbitragem, cara, de verdade, eu procuro ser imparcial nesses pontos, tanto que eu falei no jogo contra o Vitória, que pra mim não foi pênalti no Mina, mas, cara, contra o Flamengo, não tendo o que reclamar. O juiz distribuiu o cartão pro Palmeiras, acho que foram oito cartões, nove cartões pro Palmeiras, tudo que encostava no jogador do Flamengo era falta, os caras mataram vários contra-ataques, ele nem cartão deu, às vezes nem falta ele deu. Então, quando teve o pênalti pro Flamengo, que foi, realmente, o pênalti do Michel Bastos no Giovanni, ele deu, então eu não sei do que eles estão reclamando, sinceramente. pra mim parece choro, porque, pra variar, eles ficaram no cheiro contra a gente. Não deu pro Flamengo de novo, pra mim o presidente quis justificar toda a pressão da torcida, jogando pra arbitragem, jogando pro que fosse. Mas pra mim não teve nenhum erro grave de arbitragem, sinceramente. Vão falar que o Guerreiro sofreu falta, aquele lance aconteceu o jogo inteiro, teve horas que ele deu, teve horas que eles não deu, pros dois lados. Então, sinceramente, não acho não, pra mim parece chororô. E vamos aí, né? Agora jogo contra o Sport, conseguir uma vitória contra o Sport vai ser fundamental, porque depois o Palmeiras pega o Havaí em casa, as chances de ganhar são enormes, você faz seis pontos, sete pontos em nove disputados, já é uma média interessante. Acho que o Corinthians ainda oscila contra Fluminense e Flamengo, o Grêmio tá bem também, mas às vezes pode oscilar também. Então, acho que assim, o Palmeiras tem que fazer o dele, tem que procurar jogar melhor. Se der pra ganhar ali, aqui vamos ganhando, vamos chegando, vamos ver onde vai. Mas ninguém esconde dentro do Palmeiras que o foco é Libertadores e Copa do Brasil. E acho que agora, o Cuca trabalhando o time com bastante calma, com os retornos dos jogadores que eu falei, acho que o Palmeiras tem tudo pra voltar a jogar bem. É o que a gente espera. Então, deixa aí os seus comentários no vídeo, curte o canal, ativa o sininho, curte o Facebook também, TV Alviverde, e tamo junto. Valeu, um abraço, tchau!